Fala galera bom dia eu sou o DB tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo frio da porra casaco na mão fala aí Raulzinho bom dia bom dia para vocês aí good morning good morning Brasil vamos não é laudre lavar roupas assim eu não consigo terminar as férias que aí roupas todas sujas galera galera tô fazendo uma finta aqui sem casaco mas olha o frio deixa eu baixar aqui por causa do YouTube baixar assim o YouTube corta o vídeo mostrar para vocês quantos graus está fazendo nesse momento em Boston e com chuva lá previsão de chuva dia todo dia todo dia todo galera como a gente o tempo tá corrido eu não vou ficar na laudre esperando né Leo não deixa lá e a gente deixa e quando for mais tarde pega a roupa lavada dobrada e cheirosa tá com frio fi não tô acostumado já né acostumei eu já me sinto um Bostoniano um Bostoniano Bostoniano se liga aí galera fica de olho aí espero que tenham gostando dos vídeos já tem mais de seis vídeos publicado left here door open a porta literalmente porta abrida porta abrida o ônibus local esse ônibus leva para onde é lá esse é local só de é summerville summerville Cambridge assim ao redor né Everett Moulding é summerville fica quanto tempo de Boston no centro de Boston 10 minutos 10 minutos que é mais barato galera morar em nessas cidades vizinha não é lá na vizinha de Boston não é é né que seja mais barato é mais caro é um pouquinho mais valorizado morar nas cidades perto de Boston do que um pouco mais longe mais longe tem mais espaço as casas são maiores e são mais barato certo um pouco mais longe de Boston mas a maioria das pessoas aqui trabalham em Boston não trabalha aqui não trabalha pode estar trabalhando conta de uma hora de distância pode até trabalhar em uma hora de distância mas também pode trabalhar em Boston pode trabalhar em Boston pode trabalhar aqui em summerville pode trabalhar em Cambridge certo beleza muito depende do seu trabalho onde é que é o que faz né que aqui todo mundo tem carro e passeio com locomover longe é a necessariamente essa cidade a pessoa precisa de carro não precisa trabalhar no canto local trabalhar em Boston no restaurante numa pizzaria tem trem tem ônibus que pega e deixa lá não precisa de carro mas se você tem família que precisa locomover para fazer compras e comprar imóveis para casa é mais trabalho você precisa ter um carro para se locomover com certeza mas se você sozinho aqui tem um trabalho em Boston no canto certo lá tem um tipo de ônibus perto vai ter uma linha de trem perto também você pode não como ver sem você tem carro né é isso ai galera essa é uma Laudry americana como é que funciona como é que funciona me explica aí a galera coloca a roupa e paga pelo peso aqui é no cartão no caso aqui você vai colocar o cartão aqui não é cartão de crédito não é cartão da Laudry fica ali ó com o seu cartão da Laudry adiciona o seu dinheiro ali na máquina aí o dinheiro o crédito vai para o cartão e você com o cartão aqui você colocou 10 dólares essa máquina aqui é 8 dólares para lavar você coloca o seu cartão e vai descontar 8 dólares do seu cartão certo aí vai começar a lavar o que você escolhe aqui no quente no frio é grande ou pequena quantidade de roupa já vai lavar você tem fica com 2 dólares de cartão de crédito né você vai lá e põe mais 10 dólares 20 dólares e põe para secar do mesmo jeito aí aqui é a parte que seca né a parte que seca é a lavar essa aqui estamos lavando vamos onde seca Léo e a galera que engoma? não engoma a roupa sai quente já dobra e já pode usar ah sério aí a parte seca é a lavar grande a laca que segue quente mesmo não dobra não engoma certo certo e eles aqui eles mas me diga uma coisa para o peso dentro da tem a capacidade máxima para cada máquina dessa aí tem a capacidade X certo tudo lava jeans, lava roupa leve, lava tudo tudo, tudo edredom, toalha, tudo, tudo, tudo os edredom aqui quando faz muito frio então o edredom é bem grosso e grande tem que ser lavado numa máquina dessa grande mesmo o processo de lavagem é o processo de início de lavagem dessa o cara fazendo sozinho ainda dá para o tempo você fica em torno de uma hora, uma hora e meia uma hora e uma hora e meia tem que esperar a roupa lavar, a roupa para lavar mais ou menos em meia hora depois você pisa sua roupa e põe na máquina para secar e deve demorar mais meia hora depois que seca você vai começar a dobrar sua roupa porque se você não dobrar ela fica toda amassada ah beleza achei que caia um pingo aqui na GoPro ela está sem a caixa de estanque mas é isso, então esse processo é uma hora e meia como a gente não tem esse tempo disponível hoje hoje é aniversário da Patrícia, esposa de Léo a gente deixa aí, entendeu? eu faço muito isso, eu venho aqui e deixo um tanto de roupa aí e vou embora para casa e pego só mais tarde vocês viram o tamanho da mala que eu deixei? nada, bem pequenininha muita roupa, tinha muita roupa tem roupa ali de duas semanas eu paguei 12 dólares 12 dólares e vai deixar lavada cheirosa e dobradeira estamos num restaurante que só tem aqui né Léo? a gente não foi nenhuma vez nesse restaurante americano muito bom, recomendo, não sei se tem aí na sua cidade não sei se tem no Brasil mas eu vou recomendar a vocês McDonald's McDonald's galera passando a chuva, está chovendo nós estamos num shopping que é aberto e são quatro e meia da tarde cinco graus cinco graus chovendo a gente pulou aqui rapidinho para almoçar e vamos voltar à luta né Léo? Disseram a gente que tem uma loja ali de tudo por 3 dólares tudo por 3 dólares então a gente vai aproveitar e vamos ver o que é que tem de tudo por 3 dólares lá dentro 3 dólares aqui ó tem um monte de coisa para comprar tem um monte de coisa para comprar olha meu novo bastão da GoPro olha aí incrível tem muitas coisas aqui é até 3 dólares não é tudo de 3 dólares a doutora quer levar umas coisas para o Natal só botando, só botando não sabe ela que 3 mais 3 são 6 com mais 3 são 9 e assim vai o nome da loja galera o nome da loja galera é Dollar Tree esse tree não é de 3 é tree tree de árvore então quando ela disse vamos na na Dollar Tree eu pensei que era de 3 mas é dólar de árvore olha só quanta que deu a compra da gente 25 dólares fechado porque teve 1,38 de não a conta foi 23,38 porque teve uma teve 22 22 dólares de compra e 1,38 de taxa que é o imposto local que é a taxa deles que deu 1,38 então calcula aí quanto é o imposto de Boston de Massachusetts ai quase que não sabe então vamos lá olha só tudo 1 dólar não tinha nada de 3 dólares tudo que a gente pegou lá 1 dólar cada besteirinha que ela pegou para enfeite de Natal para coisa agora que vai acontecer em dezembro então tudo de 1 dólar o nome é Dollar Tree não é isso? doutora gastadeira tudo por 22 dólares agora 6 é isso casaquinho novo mudei o visual tudo com casaco marrom agora eu tenho com casaco azul coisas diferentes olha só galera esse mall esse shopping ele chamou de mall né aqui a gente é o shopping sempre de loja olha só o que é isso aqui? um restaurante? olha aí galera um restaurante bacana Deixa eu dar uma olhada, eu acho que a gente vai ficar por aqui, legal esse restaurante. O que é isso? Vindo diretamente do Rainforest Café, de comer junto com as bicharadas. Vamos lá comer viu, daqui a pouco você vai assistir você no celular que eu vou botar para você. Foi galera de Natal! Galera estou dentro daquele restaurante que eu filmei, fora que é bem típico, aqui tem uns bichos, bichos fakes. Nossa Arara! Vamos ver o aquário né? Vamos ver o aquário lá, eu tiro. Aniversário de uma criança. Vou filmar aqui, tem uma fonte aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar para o sensor. Deixa eu ver se eu consigo filmar. Como aqui tem, porque começou um macaco a fazer zoada aqui ó. Vamos lá, aqui ó, olha o macacozinho aqui ó. é um restaurante que tem mato e também tem... olha só esse aquário olha como é interessante ele faz um porto na entrada, um arco para isso e aí galera mais um dia nos estados unidos dessa vez em Boston espero que tenham gostado do vídeo é o vestado da minha mãe hoje a gente está fazendo um vestado para ela a gente está saindo ao longe agora e que já passou o vestado da minha mãe agora a gente vai ter o bolo beijo, tchau! é isso aí galera quem gostou do vídeo dá um like, deixa algum comentário segue no instagram, no twitter, no facebook tudo barra dbmovimake e até o próximo vídeo galera, se Deus quiser valeu! tchau 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 tchau